Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quero Te Contar e vamos aí falar do Riabit e Ilha Record. Pyong se revolta com Nádia e diz, fácil de manipular. No Ilha Record, Pyong se revoltou com a estratégia de Nádia durante a última votação do Riabit. No episódio de quinta-feira, após ser indicado ao desafio de sobrevivência, Pyong tirou satisfação com Nádia e reclamou da atitude dela e avisou, fácil de manipular. Nádia, você é muito fácil de manipular, joga sozinha, nunca ninguém iria na antoneva, avisou Pyong no início da confusão. No relato, Nádia disse que Lucas Selfie havia dito que ela e a Argentina estavam na mira da casa. Por isso, ela trocou o seu voto e indicou o Lucas para Berminda. Inritado com as justificativas da Nádia, Pyong foi objetivo na crítica. Só você fala? Só você fala? Posso falar? O Selfie está te manipulando. Thomas entrou na conversa e reforçou o discurso. Thaís Peoa falou que a única possibilidade de não ir eu e o Selfie era se a Naná indicasse ela. A Nádia admitiu aí o Thomas. Desenhei esse cenário. Eu falei para você. Não dá. Estou falando. Prosseguiu Pyong. Enquanto isso, o amigo de Bip Ribeiro, né, comemorou o entretenimento causado pela discussão. Que o Lucas Selfie gosta disso daí. Ele fala com entretenimento que a família brasileira gosta, né? Brincadeiras à parte. Joguei a gasolina e bifava e risquei o fósforo. E a Nádia chegou. Pyong se intrometeu. E Thomas estava lá desesperado. É uma pessoa difícil de me dar, pois ela ouve o que quer. Completou aí o Thomas. E aí, pessoal? O que vocês acharam aí dessa atitude da Nádia aí? E do Pyong dizendo que ela é fácil de se manipular aí? Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Quero Te Contar, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.